Glória a Deus! Hoje é sábado, primeirão de abril, mas este mês o Senhor nos abençoa, começando já com este dia. E o nosso devocional do dia de hoje vem do Salmo 13, versículo 5. No tocante a mim confie na Tua graça, regozige-se o meu coração na Tua salvação. Glória a Deus! Iniciando este dia que é o primeiro dia do mês de abril, quarto mês do ano, nós também dizemos no tocante a mim eu confie na Tua graça, Senhor, e desde já o nosso coração se regozija na salvação do Senhor que ocorre a cada dia em nossa vida. Amém? Vamos cantar ao Senhor, como diz o verso 6, porque me tem feito muito bem. Pai querido, em nome de Jesus, lavado e remido no sangue de Jesus, eu oro com todos que oram comigo. Senhor, abençoa este mês de abril, começando por este dia primeiro, com Teu desembaraço, com Tua honra, com Teu livramento. Nós Te amamos, Senhor, nós Te adoramos, toda glória, honra e louvor sejam dadas somente a Ti, precioso Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que enche o nosso coração de alegria e nos faz ter paz. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Deus te abençoe, tenha um ótimo sábado, primeiro ano de abril, e à noite a reflexão da noite. A paz!